Pessoal, meu nome é Alonso Valério, esse é o canal dia a dia do cadeirante, sou aqui de Goiânia e eu estou aqui no CRE, que é o centro de reabilitação. Eu estou aqui na terceira semana e graças a Deus estou tendo um desenvolvimento muito maravilhoso. Eu queria mostrar para vocês aqui que eu estou sendo forçado, podemos dizer assim, entre aspas, de utilizar essa cadeira aqui, não usar a motorizada. Para quê? Para eu ter um fortalecimento nos meus braços. Ela tem um pino aqui na lateral que está me ajudando, porque como a minha lesão é muito alta, eu não tenho condições de segurar a cadeira. E essa cadeira aqui, ela tem um pino que vai facilitar e isso está me ajudando bastante a ter um fortalecimento nos meus braços. Não sei se tem uma ideia, eu já estou dando conta de empurrar ela, um pouquinho, mas devagarzinho a gente vai tentando. Agora, começa a dar conta de empurrar eles. E aí Vou deixar registrado que aqui realmente é combinado, é muito bom mesmo, estou desenvolvendo assim de uma forma maravilhosa, graças a Deus, estamos esforçando e com certeza a gente vai estar melhorando cada dia, valeu, um abraço e com Deus.